Os chefes de governo da Bélgica e da Espanha pediram nesta quinta-feira, durante visita a Jerusalém, que Israel respeite a lei humanitária internacional na guerra contra o Hamas. O primeiro-ministro da Bélgica, Alexander de Kru, e o presidente do governo da Espanha, Pedro Sanches, pediram nesta quinta-feira, durante encontros com autoridades israelenses em Jerusalém, que Israel respeite a lei humanitária internacional na guerra contra o Hamas em Gaza. De Kru afirmou que o premier israelense Benjamin Netanyahu se comprometeu a diminuir os impactos das ações militares contra a população civil do enclave. Ele afirmou que respeitar a lei humanitária internacional é uma prioridade para Israel. Disse que vai fazer de tudo para minimizar ocorrências com civis. É hora de colocar em prática. Não podemos aceitar mais 10 mil mortes. Adotando o mesmo tom do colega belga, Pedro Sanches afirmou ao presidente de Israel, Isaac Herzog, que a catástrofe humanitária deve parar imediatamente em Gaza e que o país deve respeitar a legislação internacional. Israel, nós temos dito desde o início desses terríveis ataques, tem o direito de se defender, mas deve haver respeito pela lei internacional, incluindo a lei humanitária internacional. A resposta não pode implicar a morte de civis inocentes em Gaza, incluindo milhares de crianças. Prevista para começar nesta quinta, a trégua entre Israel e o Hamas foi adiada devido a detalhes de última hora sobre quais reféns serão libertados e de que maneira a libertação vai ocorrer. O governo do Qatar, que participa das negociações, afirmou que a pausa nos combates vai ter início na sexta-feira. Iniciada em 7 de outubro, a guerra entre Israel e Hamas já causou mais de 15 mil mortes. O ataque do grupo matou 1.200 pessoas, enquanto os incessantes bombardeios israelenses à faixa de Gaza já tiraram mais de 14 mil vidas, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas. O que é isso?